Olá caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Seja muito bem-vindo, vamos para mais uma aula aqui de matemática e hoje a gente vai falar de matrizes galera. As matrizes são formas de organizar elementos em linhas e colunas muito utilizados em modelos Excel, na montagem de planilhas, né? Utilizado em todas as áreas do conhecimento, seja na área econômica, seja na área administrativa, seja na área hospitalar tudo aquilo que você precisa de organização, engenharia, nossa cara, perdi o fôlego, é muita coisa é muito elemento que você precisa de matrizes para resolver. Cara, e como organizar esses elementos em linhas e colunas? A matemática traduz isso a partir dessas matrizes, certo? Uma matriz será sempre representada por uma letra maiúscula A, B, C, D, o inicial do alfabeto, certo? Letra maiúscula. E ela sempre vai trazer no seu nome a quantidade de linhas e colunas. Por quê? Porque através dessa quantidade de linhas e colunas a gente monta os endereços dessa matriz como se fossem caixas que vão receber algum elemento, certo? E essas caixas vão ter suas representações. lembrando que a horizontal aqui a gente chama de linha e a vertical a gente chama de coluna, certo? Então essa primeira caixa aqui estaria aonde, gente? Ela estaria na linha 1, ou seja, na linha aqui de número 1 e na coluna de número 1, representa o primeiro elemento. Então se eu vou localizar esse elemento dentro de um arquivo eu consigo localizar ele muito facilmente, certo? Essa é a ideia de matriz. Esse elemento, ele está na primeira, na segunda, na terceira linha, na primeira ou e na segunda coluna. Então se eu localizar terceira linha, segunda coluna, eu encontro exatamente este elemento aí, beleza? Então é muito simples se você for pensar aí na construção dessas matrizes. E a gente vai representar ela de uma maneira que é a seguinte, matriz A, dada M por N. M significa o número de linhas. E N representa o número de colunas. Então ela vai ser uma matriz que vai ter linhas por colunas, certo? Ela também pode ser representada por I e J. Representa a mesma coisa. Linhas, tá? E colunas, tá? Então o I representa sempre as linhas e o J representa sempre as colunas. Um exemplo, vai, rapidinho. Eu tenho uma matriz que é 3 por 4. O que significa matriz ser 3 por 4? Lembra do M por N? 3. Significa essa matriz que tem 3 linhas. Então eu fiz aqui, ó, 3 linhas pra ela. Show! E ela vai ter 4 colunas, certo? O segundo número aqui representa a quantidade de colunas dessa matriz. Então ela tem 4 colunas. Então a gente representou aqui 3 por 4. Tá? Construir a matriz. Pra preencher os números de uma matriz, o exercício vai trazer sempre uma regra. Cada matriz terá a sua. Pra essa matriz A, a gente coloca a seguinte regra. Se o I for igual ao J, ou seja, se o número da linha for igual ao número da coluna, a gente vai fazer a seguinte conta. Vai somar esses dois números. Agora, se o número for diferente, a gente vai fazer 4 vezes o número da linha. Beleza? Não entendi, professor. Vamos fazer o exemplo que você vai entender. Olha só. Então a matriz 3 por 4. Primeira região aqui. Essa primeira caixa representa a posição 1, 1. Linha 1, coluna 1. São iguais? Sim. Se são iguais, somem esses números. Ah, então eu vou somar. 1 mais 1 vai dar 2. Pronto. Encontrei quem vai ocupar a primeira posição lá. Vamos pra segunda? Linha 1, agora estou na coluna de número 2. Cara, são diferentes. Se são diferentes, ele mandou eu fazer 4 vezes o primeiro número. 4 vezes o primeiro. O primeiro é 1. Então 4 vezes 1 dá 4. Ah, entendi, professor. Mas professor, isso vai ser sempre? Não. Cada matriz vai ter sua regra. Então você vai ter que sempre olhar o que está sendo pedido para fazer aqui, para saber que elementos alocar nessas matrizes, tá? Continuando aqui. São diferentes, 1 e 3. Então vai ser 4 vezes o primeiro, que é 4. São diferentes, 1 e 4. Então vou fazer 4 vezes o primeiro, que de novo é 4. Por quê? Porque nessa primeira linha, todo primeiro número foi 1. Então a gente fez 4 vezes 1. Show. Agora, a 2 e 1. Diferentes. Eu vou fazer 4 vezes o número da linha. Que número que é essa linha? 2. Então 4 vezes 2 dá 8. São iguais. Se eles são iguais, a gente soma eles. 2 vezes 2 mais 2, 4. São diferentes. Faz 4 vezes o número da linha. A linha é 2. 4 vezes 2, 8. 2 e 4 são diferentes. Número da linha? 2. 4 vezes 2, 8. 3 e 1. 3 e 1 são diferentes. 4 vezes o número da linha, 4 vezes 3, que dá 12. Aqui são diferentes. Então vai dar 12 de novo, porque é a mesma linha. Aqui são iguais. Só somar. 6. São diferentes. 4 vezes o 3, que dá 2. Então a gente conseguiu montar aí a nossa matriz, certo? Essa é a chamada de matriz retangular, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Se a matriz tem o número de linhas igual ao número de colunas, ela é chamada de matriz quadrada. Então você já aprendeu duas coisas importantes. Se o número de linhas e de colunas são diferentes, matriz é chamada de retangular. E se o número de linhas e colunas são iguais, matriz quadrada. Galera, nessa aula a gente viu o que são matrizes. A importância dessas matrizes em diversas áreas de conhecimento para a localização de determinado elemento e como que a gente pode criar regras matemáticas para construir uma matriz qualquer, como a gente fez nesse caso aqui. Criamos duas regras para números iguais e diferentes e fomos montando aqui até ter a matriz que é a matriz 2, 4, 4, 8, 4, 8, 8, 12, 12, 6, 12. Uma matriz que é dita 3 por 4. Uma matriz constituída de 3 linhas e 4 colunas. Beleza? Então essa foi a introdução do que é matriz. Embaixo desse vídeo terão alguns exercícios com algumas regras de matrizes para você fazer. Você é capaz de fazer isso? Acredito que sim. Você é muito estudioso e eu acredito em você. Então deixa nos comentários se você conseguiu fazer esses exercícios, cara. E manda ver nos seus estudos. A gente está aqui para te ajudar. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui like, compartilha com muita gente para que mais pessoas sejam alcançadas por esse projeto e que você alcance seus objetivos. Galera, em breve mais uma aula sobre matrizes para você somar de matrizes. Vai ser show. Vem comigo. Até a próxima aula. Tchau.